E aí, vamos dar uma volta comigo ou você tem que voltar pra escola agora? Não, hoje eu entro um pouco mais tarde. Então vamos. É, a gente tá precisando desse tempo, né? Com tudo isso que tem acontecido, a gente mal conseguiu se ver esses dias. Vamos lá. Espera.